vou atropar só bora E esse cara é louco. É vermelho, viado. Agora é ela Que de lenda Onde é a tirolesa, Pedrinho? Os caras brotaram aqui de tirolesa, viado Aí a sozinha Ai, desgraça Olha aí, teve pra lá, não quer ver? Pergou? Entra aí, tem um quartinho Pegou pro quarenta, eu vou azar Sério? Vou vazar, pegou pro quarenta Eu deixei lá pro estrela Cadê ele? Tá soltando na casa, tu vai morrer, porra Tô falando Pai